Oi meus amores, rapaz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais uma Histórias Bíblicas e hoje falaremos sobre Jonas engolido por um grande peixe. Um dia o Senhor falou com um homem chamado Jonas e disse a ele que deveria ir para a cidade de Nínive pregar sobre Deus porque o mal havia tomado conta daquele lugar. Porém, Jonas fugiu da presença do Senhor e não obedeceu. Jesus entrou em um navio e foi para Tarsis ao invés de ir para Nínive. Enquanto ele estava no navio, Deus fez soprar um vento muito forte que se transformou em tempestade. Todos os marinheiros ficaram com medo e logo Jonas percebeu que havia deixado Deus muito triste e por isso aquilo estava acontecendo. Pediu então para que os marinheiros jogassem ele ao mar e explicou que a tempestade pararia. Ao ser jogado no mar, Jonas foi engolido por um grande peixe e ele ficou dentro do peixe durante três dias. E assim finalizamos o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Deus abençoe. Uma boa noite e uma excelente final de quarta-feira para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa.